Cara, os meus melhores clientes são os clientes que mais me pagam e dão menos trabalho. São caras assim, engajados, que você dá o... Cara, eu tenho cliente que eu deixo o dever de casa, eu vou embora, eu volto, o cara não fez nada. Então esse é o tipo de cliente que eu demito, que eu não quero continuar trabalhando com ele. Porque o que eu vendo é sucesso, eu não vendo fracasso. E uma parte desse sucesso é a responsabilidade minha, mas se o cliente não executa, se o cliente não cumpre aquilo ao qual a gente concordou, eu não vou conseguir ajudar ele. Então não é um cara que eu quero atender. E aí, cara, me conta, qual que é o outro desafio? Como é que a gente vai usar da melhor forma nessa hora? Então tá, vamos lá, Tiago, é o seguinte, eu sou, eu tô no ramo de saúde e segurança do trabalho, conhece? Uhum. Tá. É, dentro desse... É, MadNet. Bom, na parte de saúde e segurança do trabalho, ela é pautada pelas legislações, né? Então existem normas, regulamentadoras, que obrigam as empresas, que tenham pelo menos um funcionário de carteira assinada, a realizarem essas documentações, as ações, esse grão de trabalho. Então, hoje, o que eu identifiquei é que, dentro dos meus concorrentes e o mercado em geral, eles trabalham muito nessa parte da obrigação e não existe uma procura, assim, por cliente, porque uma hora ou outra o cara vai ter que fazer, né? Você fala, procura o que o cara não tem marketing, não tem ideia, não tem nada? Não, muito, muito fraco, assim, o que tem é a... Institucional, pra quem... A minha própria empresa mesmo, por exemplo, eu tinha dois... Tinha duas publicações no Google Ads e as duas publicações sobre franquia. Não era nada sobre saúde e segurança do trabalho, era pra vender franquia. Não era pra vender o produto. A que empresa vende franquia? Vende franquia também. Mas eu não trabalho... Eu sou franqueado, na verdade, né, amigo? Então, isso daí, pra mim, não vale muito a coisa. Legal. Tá. Quando o teu cliente te contrata, o que você conversa ali? Serviço? Serviço? Como funciona o teu apanelo? O que você vende hoje? Eu vendo serviço de saúde e segurança. O serviço de saúde é um, segurança é outro, mas eles vão juntos, né? A segurança, tipo, é pra evitar o... Os acidentes. Os acidentes. É. E aí, isso envolve algumas documentações. E é o que eu percebo no mercado, é que o cliente, ele só quer saber do papel lá, ele não quer fazer as ações de verdade. Hoje, ele só quer o papel pra você aparecer uma fiscalização e ele entregar. Aqui, ó. Eu tenho aqui a documentação. Mas as ações mesmo, poucos fazem. E na parte de saúde, também tem uma documentação e tem os exames que têm que ser feitos. São exames, como agora, eles fazem exames anuals. Tipo, é profissional. Isso. Exatamente. Quando o cara tem uma exposição a risco e tal. Ele está produzindo evidências de que ele está cumprindo a legislação. Isso, isso. Então, eu vejo, assim, hoje, no mercado, que muitas empresas acabam caindo na competição de preço, só, assim, guerra de preço, porque, como o cara só quer o documento, ele não quer, muitas vezes ele não se importa com o serviço de fato, ele não está ali muito preocupado com isso. O menor, quanto menor, melhor, porque a visão dele é custo, não é nenhum tipo de investimento. Eu quero, na verdade, mudar isso. Mudar esse posicionamento na minha própria empresa que ela está posicionada assim hoje. E o que você acha que o cliente é tão focado em preço, tão focado em custo e não está preocupado com a qualidade? Fique pensando sobre isso. Eu levantei várias hipóteses. Uma, patrão não está se importando com o empregado, custo e tal, porém, ele é produzido. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que as empresas de saúde e segurança não querem realizar o serviço de fato, é um serviço que demora um certo trabalho. Vender só o documento, o papel, é mais fácil, você entrega e acabou. Pode ser isso também. Os colaboradores, os funcionários, não são informados sobre isso para cobrar, ou então tem medo de cobrar e sofrer algum tipo de barreiramento da empresa, sei lá, se demitindo, qualquer coisa assim. Então tem várias hipóteses que eu enxergo para não ser feito de fato. Algumas empresas fazem de fato opções mais fiscalizadas, como Petrobras, Vale, essas grandes empresas que trabalham na parte de construção, óleo, gás, engenharia, as grandes, né? As pequenas também fazem meio a qualquer coisa, mas as grandes geralmente fazem mais. Legal. Cara, você falou várias coisas interessantes, tá? Mas tem alguns pontos aqui que a gente precisa ter atenção. Primeiro que você falou das empresas que fazem mais, né? Mas eu queria dar um... Antes de eu te falar um pouco da solução, eu queria dar um passo atrás para a gente analisar um pouco mais o problema. Quando você vai contratar um produto ou um serviço, existem duas perspectivas, né? Existe uma perspectiva de algo que não é o teu cor, algo que você não vê valor e algo que não faz parte da tua principal preocupação. Nesse momento você provavelmente vai gastar a menor quantidade de dinheiro possível, porque você simplesmente está focado em cumprir uma regra e não necessariamente em ter um resultado. Parte do... O cenário que você me descreve das empresas muito focadas em custo, dos concorrentes focados em entregar o papel, e cada uma dessas características que você citou dentro do seu negócio, para mim mostra uma oportunidade absurda de você conseguir construir uma diferenciação. Porque na verdade o cliente só foca em custo quando ele não percebe diferença. Então eu vou, sei lá, comprar uma caneta. Cara, eu quero uma caneta para escrever. Vou usá-la uma vez e vou jogar fora. Vou pegar a caneta de menor custo. Mas não, cara, a caneta ela é meu core business. Eu dou aula com a caneta, eu trabalho com a caneta. Então assim, cara, eu não posso chegar no cliente e ter uma caneta que falha. Nesse momento eu vou me preocupar com os atributos e com as características desse produto específico para poder tomar decisão quando eu compro. E aí o que acontece? Por que eu estou te descrevendo isso? Porque, cara, custo é o que você paga, o valor é o que você está levando. Então a gente sempre quer pagar o menor custo e ter o melhor valor. A gente chama isso de oferta irresistível. Quando eu crio uma oferta que ela é tão boa, que parece que eu estou tendo vantagem, dificilmente eu vou lutar contra ela. Cara, para ontem, se você chega em uma loja agora e você vai lá um iPhone sendo vendido a 300 reais, o que vai acontecer? Vai acontecer um tumulto. Você vai ver em pouco tempo uma quantidade absurda de pessoas se agrotinando ao redor dessa loja e daqui a pouco vai ter polícia organizando fila porque o negócio vai virar um caos. O que é isso? Toda vez que o cliente percebe que ele está recebendo muito mais valor do que ele está pagando. Então, se eu não entendo como alguma coisa funciona, eu quero pagar o menor valor possível e quero simplesmente cumprir a regra. Quando eu entendo como algo funciona, eu vou valorizar aquilo que eu estou recebendo e vou estar sempre fazendo essa balança. Cara, o custo a qual eu pago está me entregando mais valor do que eu preciso? Quando a gente fala de venda transacional, você vai vender prego, você vai vender soja. Cara, toda soja é exatamente igual. Então, basicamente o que você vai negociar é quanto tempo o cara leva para te entregar, quanto tempo você tem para pagar, e se você vai pegar no cliente ou se ele vai entregar em você. Então, assim, não tem diferenciação. A gente chama isso de venda transacional. Então, a gente poderia pensar em alguns quadrantes que é o seguinte. Você imagina que aqui tem preço e aqui tem valor percebido. E aí vamos pensar que tem quatro quadrantes. Um produto de baixo preço e baixo valor percebido é o que a gente chama de transacional. Cara, todo mundo entrega exatamente a mesma coisa. O que eu quero? O menor preço possível. Um produto de baixo valor e alto preço normalmente vai ser ou algo que está sendo oscilado pela demanda e pela oferta. Por quê? Ouro. Por que o ouro é caro? Porque existe pouco ouro e ele tem um alto valor. Então, o preço desse cara é alto. Mas todo ouro é relativamente igual. Quando a gente fala de produto de baixo preço e alto valor, a gente chama esse cara de cemitério. Ninguém que para aqui consegue ficar vivo. Por exemplo, uma empresa que tem dificuldade financeira. Ele não consegue ter porque não condiz com o custo que eu tenho de operação em relação ao quanto meu cliente está no pagão. E quando a gente vai aqui para cima, a gente está falando da venda consultiva, da venda de alto valor agregado. Quanto mais informação, quanto mais eu educo, quanto mais eu ensino meu cliente ao longo do processo de compra, quanto mais valor posso cobrar por ele. Porque, na verdade, eu não estou cobrando só por aquilo que eu entrego. E sim, pela maneira como eu auxilio e eu ia tomar a melhor decisão. Então, esse é o principal ponto. Quando você descreve o teu mercado, eu vejo que está todo mundo aqui. A estratégia de todo mundo está aqui. Eu vou vender pelo menor preço e vou vender da maneira mais rápida. Basicamente, a gente me liga, eu vou mandar uma proposta que fechar, fechou, que não fechar. Problema. Que, consequentemente, você está deixando muito dinheiro na mesa. Como é que é a maneira de você entregar mais valor? De como é que você posiciona o teu produto para fazer com que o cliente perceba mais valor? Cada mercado, cada cliente que você conversa, ele vai ter uma demanda e ele vai ter uma necessidade diferente. Quando você tenta vender para todo mundo, consequentemente, você não entende claramente qual é a demanda. Você me descreveu aqui. Empresas mais fiscalizadas percebem mais valor do que as empresas que são menos fiscalizadas. Quando a gente vai vender alguma coisa, basicamente, a gente só compra por três motivos. Sempre. Ou você compra alguma coisa para ganhar mais dinheiro, ou você compra alguma coisa para perder menos dinheiro, para reduzir custos, ou você compra alguma coisa para correr menos risco. Eu, particularmente, gosto muito do ganhar mais dinheiro porque todo empreendedor, todo empresário está olhando como é que ele aumenta o faturamento. Mas o risco, ele também é uma boa venda porque risco é o quê? Probabilidade e impacto. Qual é a probabilidade de você ser atuada? É baixa. Mas qual é o impacto se você for atuada? É alto. Posso quebrar, posso falir, posso perder contrato. Então, a venda nada mais é do que um processo onde um dos pontos precisa tomar uma decisão e ela tem um cenário de incerteza na frente dela. Esse cenário de incerteza é se eu continuar sozinho eu consigo conquistar o resultado que eu preciso ou o risco ao qual eu estarei inserido por não estar sendo apoiado por um profissional ele é tão grande que não justifica eu não fazer esse investimento. A maior parte dos clientes que a gente conversa normalmente esses caras não decidem nada. Uma taxa de conversão excelente é 30%. A gente tem 38% mas é porque a nossa estratégia ela é muito ancorada em autoridade e a gente tem um processo de vendas muito maduro. Então isso faz com que a gente converta muito bem e também que a gente descarte muito rápido quem não tem o perfil que a gente quer atender. mas dentro desse processo os 60% que não fecham com a gente eles não vão como concorrente eles simplesmente não fecham com ninguém porque eles não sentiram segurança suficiente no serviço que a gente está oferecendo naquilo que a gente defende naquilo que a gente promete. Acontece a mesma coisa contigo. Então qual que é o primeiro passo para você conseguir fazer com que o teu cliente perceba mais valor naquilo a qual você está vendendo? É que você entenda qual é o problema que esse cliente passa. Por que ele te contrata? como que ele toma a decisão? Como é que é o histórico dele? Quantas vezes ele foi atuado? O que você precisa analisar dentro da tua carteira? Assim como eu fiz essa matriz de preço e valor você vai analisar duas perspectivas em todo mundo que você já atendeu. a primeira é taxa de conversão que é total de empresas desse segmento que vieram falar contigo dividido pela quantidade de empresas que fecharam o negócio contigo. Então eu estou analisando quanto percentualmente você converte. E o segundo é assim a gente chama esse cara de LTV tá mas receita total gerada você cobra um valor mensal para o contrato certo? Um valor mensal é pode ser mensal a gente tem várias formas de pode ser mensal pode ser de uma vez só mas sempre é um período que você presta serviço multiplicado por um valor então o LTV ele é valor pago vezes quanto tempo ele ficou contigo então se você cobra anual 100 mil e esse cara ficou 3 anos o teu LTV é igual a 300 mil tá e aí o que eu te aconselho a fazer pegar a tua carteira de cliente e segmentar os teus clientes eu gosto muito de analisar duas variáveis mas pode ser que isso não faça sentido para o teu negócio e você precisa pensar em relação a isso eu gosto de analisar porte e segmento o que a gente quer achar? a gente quer achar um nicho a gente quer achar um pedaço do mercado que percebe mais valor no meu mercado eu por que a Growth Machine cresceu tão rápido porque a gente virou referência? porque a gente focou num tipo de cliente específico rapidamente eu passei a ser falado nesse mercado rapidamente todo mundo passou a desejar e hoje quando eu vou pagando uma empresa os vendedores eu tava numa empresa ontem os SDRs ficam mandando mensagem pro outro falando assim cara tu não sabe quem tá aqui é o Thiago Reis aí o pessoal fica assim mentira que ele tá aí não acredito e tal por que? não é que eu sou famoso mas é que nesse segmento esses caras me consomem o dia inteiro o dia inteiro como que eu ficaria famoso com todo mundo? vai pra TV pro jornal então assim o investimento pra eu ter a mesma autoridade que eu tenho dentro desse nicho seria 10 vezes maior quando você diminui o tamanho do mercado que você tá atacando você fica parecendo ser maior então esse é o primeiro ponto você me falou o seguinte ah Petrobras esses caras vêm mais valor porque eles são mais auditados a gente tá falando de um segmento que a dor é diferente e que a necessidade é diferente consequentemente eles vão estar dispostos a pagar mais e vão perceber mais valor porque eles sabem quanto custa a multa se eles não cumprirem a regra talvez se você for um cara que instala a NET na esquina que tem 60 funcionários mas nunca ninguém foi lá e nem sabe que ele existe eu falo tá maluco não vou investir nisso então eu pegaria minha carteira e classificaria entre porte e segmento a gente tem uma planilinha que eu até te dou pra você usar e aí o que você vai fazer você vai pegar os seus clientes e vai pegar então você imagina aqui você pegou aqui você falou empresa do segmento de petróleo empresa de prestação de serviço empresa de tecnologia aí você vai lá e você vai classificar eu falei com 10 empresas desse segmento e fechei em duas falei e fechei essa empresa me paga 2 mil por mês e ficou comigo 24 meses essa é a planilha que você falou essa é a planilha o que você vai ter aqui você vai ter primeiro que nesse mercado nesse exemplo aqui a tua taxa de conversão é de 20% e que o teu LTV é de 48 mil então essa empresa aqui esse cluster que a gente pegou você imagina que aqui é 100% aqui é zero aqui é 50 tá aqui aqui é 24 e te pagou e aqui o teu maior cliente pagou um milhão esse cara te pagou 48 então você vai ficar alguma coisa por aqui entendeu essa escala vai estar vai estar sempre influenciada por quão alto pode ser a taxação porque pode ser você nunca ter tido 100% provavelmente você nunca teve então você vai ter aqui tipo 30 se aqui for 30% o teu maior exemplo esse cara já vai estar aqui em cima porque 24 é quase o teu melhor e esse 30 eu vou achar daquela segmento versus fechados exatamente quantidade de empresas que você falou dividido por uma quantidade de negócios que você fechou no total ali dessa barrinha é o teu maior é o maior teu maior mercado mercado que você mais tem de taxa de conversão só que pode ter um mercado por exemplo sei lá falei com uma pessoa e consegui fechar por uma carregada você vai ter base estatística para analisar por exemplo construção civil cara construção civil você tem 30% de conversão mas o cara te paga te pagou 5 mil reais então ele vai estar aqui embaixo ele tem uma excelente taxa de conversão mas deixa muito pouco dinheiro na casa o cara cancela o cara contrata para uma obra pontual e cancela o cara está lá o cara que você quer é o cara que está aqui em cima é o cara que o que eu estou te contando você está achando o cara que é mais fácil vender e o cara que mais te dá dinheiro CP então você vai estar a gente chama isso de perfil de cliente ideal em português o pessoal chama de PIC perfil de cliente perfil PIC de cliente ideal em inglês é ideal customer profile eu estava tentando fazer isso mas estava fazendo dificuldade mesmo de entender então cara assim você pode educar o mercado em relação a importância eu acho isso animal essa pode ser uma boa estratégia só que qual que é o problema da educação leva tempo é um plano de 10 anos para os caras começarem a pescar o valor e aí o que você vai fazer que é o próximo passo depois disso é defender pela perspectiva do cliente porque se você falar pela tua perspectiva você está falando pô eu quero aumentar meu faturamento o cara fala eu não quero saber de qual é a tua preocupação eu quero saber de qual é a minha preocupação então por que a gente tem que fazer isso primeiro que cada cliente tem uma necessidade tem um modo diferente ele sofre com a legislação e com o impacto e com as consequências de uma forma diferente então pode ser que você descubra que empresas de tecnologia valorizam sei lá ginástica laboral pra caramba porque percebe que isso é um valor percebido pelos colaboradores diminui absenteísmo que é uma hora cara e faz com que os caras tenham um clima de trabalho melhor então o que esse cara percebe de valor é completamente diferente da Petrobras que só quer que uma plataforma não seja parada por uma morte ou por um incidente ou por alguma que é completamente diferente da Vale que não quer ser processada por funcionários que adquiriram câncer por respirar dentro das minhas sim então a partir do momento que você identificou o local mercado o teu próximo passo é mapear o que a gente chama de jornada de compra ontem eu estava numa empresa e e aí como é que foi eles tinham um vendedor que era muito bom que é um cara hiperantenado um cara que investe muito que estuda que pesquisa que está virando um gestor de vendas esse cara participou de um processo seletivo de uma empresa que eu sou do conselho o gestor o CEO dessa empresa do conselho falou pô segue esse cara no LinkedIn ele começou a me seguir aí ele viu que eu tinha um canal no YouTube foi no meu canal no YouTube começou a assistir meus vídeos aí foi para os outros vendedores e falou cara assiste esse cara e aí foi para os donos dessa empresa e falou ou vocês melhoram o processo de vendas ou vocês trazem o Thiago Reis aqui para ajudar vocês ou eu vou embora o que eu te descrevi agora como é que foi a jornada de compra dele o que aconteceu ao longo do caminho que fez com que eles me contratassem então o cara conheceu o CEO o cara conheceu o meu conteúdo propagou o meu conteúdo e peitou os donos da empresa então foi assim que ele tomou a decisão você tem que pensar a mesma coisa que acontece no perfil de cliente você tem que ficar bom em fazer uma coisa só só uma coisa então vamos supor que caia a Petrobras cara quem contrata isso na Petrobras é o gerente de produção o gerente de produção pede para o gerente de saúde ocupacional que vai no mercado fazer uma pesquisa então eles tinham uma eles tinham uma plataforma lá que não tinha que não tinha um profissional ruim que basicamente entregava e aí aconteceu um óbito dentro da plataforma a plataforma foi fechada esse gerente de produção tomou uma bronca do diretor quase foi demitido e aí ele chegou para o gerente de saúde ocupacional e falou cara eu quero uma empresa séria aqui cuidando dos caras porque se isso acontecer de novo a gente vai ter um problema e o cara vai para o mercado joga no Google acha quatro opções traz essas quatro opções para conversar pega quatro propostas compara as quatro propostas e analisa quem atendeu os clientes mais importantes eu tenho um cliente bom que a gente fechou agora há pouco que vai ser bom para fazer essa análise mesmo eu acompanhei a jornada inteira então acho que dá para pegar essa pessoa lá entender qual foi a jornada dela inteira para fazer esse mapeamento que eu estaria dentro do segmento mais ou menos por exemplo e aí você vai conversar com ela tipo assim o que é importante você analisar nessa jornada primeiro como é que surgiu a necessidade qual foi o... sempre tem um evento que dispara a compra então você tem que o Google chama esse cara de Z moment ou momento zero qual foi o momento zero foi um incidente foi uma multa normalmente é um problema nós somos procrastinadores por natureza nós adiamos ao máximo qualquer ação que a gente precisa fazer a gente só toma uma ação quando a gente percebe que não tem outra opção e parte do processo de vendas você precisa descobrir o que foi esse evento para você reproduzir essa sensação dos caras que você está prospectando então aqui no... nesse processo o teu trabalho vai ser 1 entender qual o perfil de cliente você quer você tem que tomar o controle não é o cliente que te achar é você achar o cliente que você quer trabalhar então cara se você for refletir tem cliente que te demanda pra caramba que te dá um trabalho que você faz um milhão de reunião que o cara negocia cada centavo do contrato que na renovação o cara quer te premer de novo e não te traz valor esse cara não te praticamente não te entrega margem esse cliente eu não quero e eu estava num evento do Conce e ele falou cara normalmente o cliente que mais chora é o cliente que dá mais trabalho porque ele é chato o cara que chora a preço é um cara chato então é o cara que vai te pentelhar mais que vai te apunhar mais e outra custo de atendimento muitas vezes é um custo alto e a gente não fica apontando isso na conta mas é um cara que está toda hora te ligando que quer reunião é o cara carente então definir quem é o cliente que eu quero trabalhar segunda coisa é a resposta que você tem que dar é como é que esse cara compra valor diferente de preço preço é o que eu pago valor é o que eu levo como é que esse cara compra aonde que esse cara percebe o valor qual que é o atributo que pra ele é importante cara o atributo importante é ter um atendimento 24 horas o atributo importante é poder alocar um médico dentro da operação dele o atributo importante é você por exemplo não só entregar o serviço mas dar uma consultoria achar onde que ele tem pontos pô a legislação é um negócio absurdamente complexo ninguém conhece esse negócio inteiro então você vai lá e às vezes vai descobrir coisas que ele está fazendo que ele nem sabe que está errado que ele está criando um passivo criando um risco e o atributo está vinculado ao perfil do cliente exatamente porque cada cliente percebe o valor que pode ser também um atributo muito complicado que gera muito mais custo demanda e também não vale a pena ficar focando nisso cara os meus melhores clientes são os clientes que mais me pagam e dão menos trabalho são caras assim engajados cara eu tenho um cliente que eu deixo o dever de casa eu vou embora eu volto o cara não fez nada então esse é o tipo de cliente que eu demito que eu não quero continuar trabalhando com ele porque o que eu vendo é sucesso eu não vendo fracasso e uma parte desse sucesso é responsabilidade minha mas se o cliente não executa se o cliente não cumpre aquilo ao qual a gente concordou eu não vou conseguir ajudar ele então não é um cara que eu quero atender vou entender como é que esse cara compra terceiro passo eu vou criar uma estratégia para achar clientes iguais como é que eu vou fazer isso existe n maneiras para que você possa fazer isso o linkedin é um canal existem ferramentas que você consegue fazer busca o próprio google você vai achar dependendo do mercado se é um mercado competitivo quando você joga o nome da empresa tipo o google já te mostra empresas iguais àquela ou então tem empresa que anuncia o nome do concorrente então é uma maneira de você achar mas você tem que criar achar um lixo e uma tese para ir atrás desse lixo quanto mais lixado você for mais eficiente você vai ser nesse processo e por último é você executar é você ter duas coisas aqui processo de geração de demanda e você tem um processo de vendas na geração de demanda é como é que você prospecta empresas semelhantes a esse lixo que você tem atrás então o que você vai entender aqui quando você está estudando o processo de compra quem é o decisor qual que é o tamanho desse cara qual que é o segmento de mercado que ele está inserido quais eram as dores que ele tinha antes de contratar uma solução como que ele toma a decisão eu chamo de sonho mas se você quiser você pode chamar de valor quais são os sonhos isso seria aquele Kanban prospect sim a gente construindo tudo isso no Kanban prospect só que para você fazer isso você tem que fazer uma pesquisa você tem que gastar um tempo entrevistando clientes parecidos com esse que você definiu como sendo o teu perfil de cliente ideal os sonhos dele é a percepção de valor é onde que esse cara está disposto a pagar mais é onde que esse cara não vai negociar contigo se você mostrar o cenário que você resolve porque aí você pensa cara, qual que é o ticket médio de um contrato desse de um projeto desse quanto em média um cliente desse gera de receita então o ser humano ele toma sempre decisão por dor e prazer ou você vai fazer alguma coisa para evitar uma dor então você está doente você vai a um médico para acabar com a tua dor ou para conquistar o prazer você vai entrar na academia porque você quer ter uma vida mais saudável a gente está sempre com essas duas balanças só que a dor ela é muito mais percebida e muito mais intensificada que gera comportamento do que o prazer pensa quanto as academias são vazias agora o hospital está sempre cheio se o cara tivesse na academia e crescendo e crescendo então assim quando você bate na dor você consegue criar mais urgência no cara mas você pode também ir pelo prazer mas você pode equilibrar os dois entendeu e não necessariamente você precisa tipo jogar na cara dele a dor você pode fazer perguntas tipo cara me explica aí porque você está buscando essa solução o que aconteceu na tua empresa aí ele vai falar ah pô fomos aqui veio um fiscal a gente foi atuado e isso acontece com frequência aí ele porra cara todo mês a gente toma uma multa ou por ano a gente toma 10 e tal então assim você não está batendo nele ele está falando dos problemas que ele está passando entendeu e é o que você tem que mostrar para ele e sempre quando não existe uma percepção de valor em relação àquilo que você está vendendo o que você tem que criar é uma visão do cenário atual qualquer coisa que eu vou contratar ou que eu vou decidir em empresa eu vou considerar quanto está me custando hoje e quanto que eu vou ter de retorno a partir do momento que eu vou fazer investimento então hoje eu não tenho um serviço eu tenho um serviço muito ruim e aí eu vou fazer a conta quantas dessas multas eu tomei ao longo do tempo quanto que eu estou correndo de risco então você tem que apresentar para o cara como um consultor como alguém que está ali aconselhando ele cara segundo o que a gente conversou até agora você já recebeu isso aqui de multa pela própria informação que você me deu e você tem um passivo ou você tem um risco avaliado em tanto o que nós vamos te prestar de serviço custa X que vai ser dividido durante tanto tempo de prestação de serviço e você vai passar a diminuir o teu passivo em tantos por cento e zerar esse valor de multa que hoje está em tanto aí já ir falando do processo de vendas é você mostrar aonde isso aconteceu uma coisa é eu falar o que eu faço ah eu aumento as suas vendas eu te ajudo a vender mais a outra coisa é eu te falar cara eu ajudei a Interfrate a reduzir o ciclo de vendas deles de 12 meses para 2 meses então é completamente distinto eu falar o que eu faço e eu te mostrar o que eu faço quando você fala você cria o ar da dúvida do pô legal mas será que é verdade? quando você mostra o cara fala porra o cara fez o cara é bom mesmo então essa é a diferença dos dois então só recapitulando primeiro passo é você entender qual cliente percebe mais valor e te traz mais resultado segundo entender como é que esse cara compra como é que esse cara chegou até você e por que ele optou por você e não por um concorrente ou por qualquer outra empresa o terceiro é você reproduzir esse cliente é como é que eu faço para criar um processo para trazer clientes iguais e aí o quarto é você rodar essa estratégia durante o pedaço ali de você definir o ICP eu tenho uma planilha que te ajuda nisso durante o processo de criar essa estratégia de entender as duas e a necessidade você precisa conduzir uma pesquisa que pode ser uma entrevista um bate-papo e depois para desenhar é você usar o Kanban para criar a tua lógica de argumentação então o primeiro passo vai ser a partir do perfil com a planilha para me ajudar segundo passo vai ser uma entrevista com o cliente você achar que são desse perfil e conversar com eles e conversar com eles e o terceiro passo posso utilizar o Kanban para criar a estrutura eu estava fazendo ao contrário por isso não estava dando certo entendi estava indo pelo lado errado sem direcionamento então o grande problema é assim você tinha uma ideia boa mas você não estava organizando a entender quem são os caras que você quer vender é que agora está um momento bem complicado assim para fazer tudo porque eu era um vendedor sozinho na minha unidade e agora tem uma SDR então uma estagiária para me ajudar e eu estou treinando ela também com o meu conhecimento na marra porque eu não tive nenhum treinamento formal na parte de vendas então a gente está tentando estruturar essa parte comercial assisto seus vídeos acompanho também outros educadores em vendas e tentando pegar um pouquinho do que eu posso para ir estruturando então estou nessa parte de estruturação da parte de vendas tem a parte de marketing também que ficou na minha mão porque não tem ninguém de marketing então tem a parte de marketing para fazer também então acabou que eu fiquei sem foco mesmo agora eu entendi qual é o primeiro passo eu vou começar por essa parte do perfil criar um nicho logo que a gente está atacando para tudo que é lado não está dando certo seguir esses três passos para montar essa base aí depois de repente eu posso já ter uma estrutura eu consigo atuar no marketing legal mas assim um ponto que você tem que pensar que é eu concordo mais importante do que caminhar é você definir a direção se você não definir a direção quero chegar em Niterói aí eu começo a ir para Botafogo é porque eu fui nesse evento do Journey e eu saí de lá com essa ideia de que assim cara eu tenho que mudar esse mercado porque é uma parada maneira tem um propósito legal proteger as pessoas que eu não estava enxergando eu falei assim cara eu tenho que mudar isso parar de pegar um papel e engavetar e fazer uma coisa direito e aí fazendo criando autoridade a gente já vai sair na frente de todo mundo por exemplo a parte de saúde mental que ninguém faz em 2017 30% do auxílio doença foi para a depressão por exemplo que ninguém está fazendo isso é um outro ponto que eu vou fazer mais na frente e aí o que eu batia o que eu bateria é nessas dores e você nunca você nunca falar do que você vende você falar da consequência pelo cliente não ter o que você vende ou do resultado que ele vai colher a partir do momento então por exemplo você deu o exemplo da saúde mental cara se uma empresa tem muito caso de sinistro e de uso do seguro saúde o que acontece na pólice do ano seguinte um reajuste absolutamente alto tinha uma empresa que eu fui diretor sei lá a pólice dos caras era 30 mil 30, 40 mil no ano seguinte foi para 93 mil que isso porque o que era funcionário botando atestado triste e aí o senhor dessa empresa ele entendeu que a melhor maneira era botar um plano participativo onde o colaborador pagaria uma parte da consulta inclusive de minoria mas será mesmo que o problema é o colaborador ou será que o problema está na empresa será que eu estou criando um ambiente saudável para a galera que está trabalhando aqui será que eu estou conseguindo reter os talentos porque será que os caras bons vão topar essa é uma parte da pesquisa que tenho que fazer com certeza e está dentro disso aqui mandando para frente para criar essa parte desse discurso para mostrar o que é real e aí o que você vai achar você vai achar dores e argumentação de venda então assim pô reajuste alto do seguro saúde você está precisando de saúde ocupacional você está precisando melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores perda de talentos multa e atuação porque assim eu acho que a multa ela é o o mais perceptível uma coisa que você tem que pensar é que quando a gente está no processo de vendas é muito semelhante ao iceberg você tem aqui o iceberg e você tem a água você sabe que 80% do iceberg está aqui embaixo e o que o cara está vendo falta saída de talento multa isso aqui é causa ou é consequência consequência com certeza a maioria das pessoas fica olhando para como eu atuo em cima da consequência o que que originou isso cara não ter saúde ocupacional não ter saúde mental não ter ginástica laboral não ter segurança só que acontece normalmente o cara que vai falar contigo ele não tem visibilidade disso porque está debaixo da superfície ele está vendo só a consequência e aí dentro do teu processo de vendas mas primeiro você tem que entender porque esse iceberg vai ser diferente para cada cliente o que que acontece abaixo do nível de percepção dele que você vai agregar valor dentro do processo de vendas e você deixou de ser um cara que tira pedido e aqui você virou um consultor estratégico cara eu fechei com uma importante marca que o senhor dessa empresa chegou para mim e falou assim Tiago eu tenho que fechar negócio com você porque toda vez que eu tenho uma reunião contigo eu saio sabendo mais do que eu sabia antes quando o cara não vê valor e ele está negociando preço é porque ele não tem essa percepção de que se ele não agir debaixo da superfície se ele não agir debaixo da água ele não vai resolver o problema e ele vai ficar internamente usando papelzinho para cobrir multa só que o problema real dele não está sendo resolvido e vou te falar perder talento que é uma coisa cada vez mais escassa no mercado é muito mais cara do que qualquer mundo porque um talento transforma a empresa o talento faz uma empresa medíocre se tornar uma empresa fantástica agora a multa é só por uma desorganização completa e uma falta de competência absurda que está sendo evidenciada essa parte da série de talento eu não sei se ou eu estou talvez vocês fazem perguntas erradas também mas eu não percebo pelo menos as empresas que eu entrei em contato até agora terem esse tipo de ou preocupação ou controle eu não percebo isso dela a questão do talento ela só vai ser percebida nos mercados que o conhecimento é escasso e existe uma grande oferta de posições de trabalho para esse cara que estão disputando por exemplo mercado de tecnologia programador é um negócio cada vez mais caro agora se você vai para uma empresa que é muito chão de fábrica que é muito pião esse cara não tem preocupação porque você bota lá vai vir um montão de pedreira ainda mais no Rio de Janeiro com diminuição do petróleo então existe abundância é sempre essa lógica que a oferta da banda então isso é um ponto importante para você refletir agora uma coisa que me preocupou em relação ao que você falou é que a gente tem dois desafios em vendas você imagina que essa linha aqui é o processo de vendas aqui é o contrato assinado vou botar aqui dinheiro e aqui é o saber quem é o cliente que eu quero vender ao longo desse caminho eu considero que 80% disso é você conseguir falar com o cliente qualificar esse cliente e mostrar que tem uma oportunidade o que é isso hoje está custando para você mais caro não ter o meu serviço que ter de acordo com o interlocutor que você tem na outra ponta do quanto esse cara é estudado do quanto esse cara tem conhecimento vai ser mais fácil vai ser mais difícil o quanto esse cara é abordado o quanto esse cara é sondado o quanto esse cara está sendo assediado no mercado vai ser mais difícil você me descrever um mercado bacana que os concorrentes estão lá passivãos esperando a demanda chegar a maioria dos concorrentes está passivo esperando o mercado chegar porque também a parte como é um mercado bem antigo o seu de segurança trabalha já tem muito tempo o boca a boca é o mais forte do que apresentar a empresa fazer o marketing e tal então geralmente o que acontece o que eu percebi o cara tem a empresa X lá que faz saúde e segurança de trabalho para ele aí ele vai tomar multa porque a documentação estava uma merda beleza tomou a multa aí ele vai falar porra tomei a multa tinha um cara lá e fala assim pô faço com a Y aí me passa o contato aí muda para Y não tem uma a pesquisa ela pô me passa a Y beleza ô Y pá me fala aí ah tanto tá vou pesquisar mais duas aqui porque o processo de venda complexa exige geralmente tem mais umas duas pesquisou e pô essa daqui é mais barata pô Y faz mais barato aí eu achei uma aqui mais barata ah dá beleza faço tá bom então vou fechar contigo basicamente é o padrão de negociação é mais ou menos isso mas aí vamos pensar algumas coisas o quanto satisfeito esses caras estão com os prestadores de serviço atual nada o quanto que eles estão precavidos e cumprindo a GEDS da maneira correta não correndo risco de ser atuado se o cara toma multa e muda provavelmente ele está correndo risco de passar por problema se ele pegar um fiscal um pouquinho mais severo que desce um pouco mais no detalhe ele vai rodar certo então você tem um nível de insatisfação alto pode ser uma busca ativa dos caras mas é fácil você provocar e trazer esse cara para uma negociação mas o ponto que eu queria te falar aqui é o seguinte o que você acha que é mais difícil chegar na frente do cara certo ou uma vez estando falando com o cara certo fechar negócio é mais difícil achar o cara certo ou com o cara certo fechar negócio acho que acharam ó eu já fiz aqui meio que a dica 80% do trabalho está aqui e qual que é o erro que a maioria das empresas faz acha que pode botar estagiário para fazer isso você está botando o recurso mais caro da tua empresa ou o trabalho mais difícil da tua empresa na mão do recurso mais barato então assim eu nunca vi uma estratégia de outbound eficiente funcionar com estagiário funciona com estagiário quando você está vendo uma empresa muito pequena que o interlocutor na outra ponta não é um cara muito destruído rapidamente você consegue passar se o negócio é um pouquinho mais técnico é difícil funcionar com estagiário isso daí me faz pensar uma coisa beleza eu tenho uma estagiária lá agora certo então ela está lá vai me ajudar de alguma forma eu preciso ter um jeito de ela me ajudar dentro desse projeto todo tá já vi que uma coisa que eu ia fazer ia fazer merda já vou mudar beleza o que eu posso colocá-la para fazer dentro disso isso que construir lista construir lista de empresa pesquisar quais são as empresas que você poderia vender você pode pedir para ela te ajudar nos processos então sei lá você tem que disparar e-mails você tem que fazer atividades mais operacionais que você gastaria muito tempo ela poderia fazer ela acompanhar as respostas as aberturas desses e-mails e meio que te dar um braço talvez assim no marketing te ajudando a fazer algumas ações pontuais e coisas que você poderia delegar se for uma pessoa muito safa ela pode até te ajudar em parte do trabalho já tenho uma ideia do que eu vou fazer eu vou colocá-la para fazer isso aqui agora atacar essas empresas fazer esse trabalhinho aqui todo ela vai me ajudar vai participar porque eu quero que ela cresça então ela me ajuda a fazer essa estruturação enquanto ela faz essas atividades eu fico com a parte do outbound e aí a gente conseguindo fechar isso direitinho e puder começar a pescar um outro segmento que é o segmento pequenas e médias empresas que é onde eu vejo o maior risco para os trabalhadores que o pessoal trabalha fazendo sem nada o cara trabalha de tamparia esperando solvente o dia inteiro não usa uma máscara então e aí depois que tiver com isso estruturado eu posso colocá-la para fazer isso porque essas pequenas médias empresas que não tem tanto conhecimento aí beleza faz sentido curtiu? curti curti sim valeu obrigado tchau 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 tchau